Concessionária de veículos automotores, bom dia. Bom dia. Que posso ajudar, senhor? Rapaz, um amigo meu vai aniversariar e eu gostaria de dar pra ele um carro de presente. Isso é camisade, um presentão, viu? Um carro de presente de aniversário, não é todo mundo que dá, não, viu? O senhor quer ser meu amigo? Quer? Pois é, e esse meu amigo, o Tabosa, se eu der esse presente pra ele, ele vai ficar muito feliz. Espera aí, esse seu amigo é aquele Tabosa, Papudim, das Garras da Patrulha? Esse mesmo. Aquele que enche a cara? É esse, você conhece? É, claro. Quem é que não conhece o Tabosa, o Papudim mais famoso do Brasil? Pois é, né? Ele é que tá aniversariando. O senhor quer dar um carro pra ele, né? Quero dar de presente um carro pra ele. Pois eu tenho um carro ideal aqui pra ele, ó. Ah, é? E qual é? Ele não gosta de tomar uma, né? Gosta. Aí, tem uma ali no pátio, verde e cana.